A fama também traz seus pontos negativos. Você é vigiado o tempo todo, tem quase zero de privacidade e os famosos estão à mercê de gente maluca que existem por aí. Por Pão Cascudo e Sonage Games, neste vídeo a gente vai relembrar os famosos que foram prejudicados por este tipo de gente. John Lennon A morte do cantor é a mais conhecida em relação à obsessão de um admirador. Em 1980, enquanto saía de seu prédio em Nova York, John foi abordado por Mark Chapman, um entusiasta da música que recolhia autógrafos de ídolos do rock. O fã levou o disco Double Fantasy ao ídolo, que assinou e chegou a ser fotografado com o homem. Horas depois, o mesmo Mark abordou Lennon no mesmo local, mas com porte de uma arma, realizando cinco disparos. Quatro deles atingiram o cantor, o levando a óbito. O atirador foi condenado à prisão perpétua, mas desde 2000 realiza pedidos de liberdade sem sucesso. Rebecca Schaeffer A garota despontou como modelo e atriz mirim e fez sucesso com a personagem Patty, na série Minha Irmã é Demais. Porém, atraiu a atenção de um lunático capaz de interromper sua ascensão. Obcecado pela jovem desde 1986, Robert John Bardo acumulava recortes de revista e itens relacionados à artista, mas odiava o fato de que Rebecca se tornava uma mulher adulta. O estopim foi em 1989, após o lançamento de luta de classes em Beverly Hills, onde a atriz estrela uma cena picante. De acordo com Bardo, aquilo destruiu a pureza da jovem aos seus olhos e, não satisfeito, foi até o apartamento da atriz e atirou na jovem. O atirador foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de ser libertado. Selena Quintanilla Pérez O estouro da cultura latina nos Estados Unidos durante a década de 1990 acendeu diversos ídolos cantando em espanhol, como Rick Martin e Henrique Iglesias. Com a onda americana, Selena era a principal estrela feminina da comunidade, sendo a primeira latina a liderar a Billboard 200. O incômodo com a presidente de seu fã-clube, no entanto, custou sua vida. Yolanda Saldívar havia sido demitida de suas funções com a cantora após desviar 60 mil dólares. Insatisfeita, adquiriu um revólver e marcou uma reunião com a cantora. Selena foi surpreendida com a arma e tentou correr, mas morreu com os disparos. Yolanda também foi condenada à prisão perpétua, mas pode solicitar a condicional a partir de 2025. Andrés Escobar Andrés Escobar foi um jogador de futebol campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional. O zagueiro colombiano era referência na posição em que jogava. Com a notoriedade conquistada, o defensor foi convocado para representar a Colômbia na Copa do Mundo de 1994, em uma das melhores formações já vistas na seleção nacional, com Higuita e Valderrama. Um deslize do zagueiro, entretanto, custou sua vida. Em uma partida contra os Estados Unidos, o zagueiro acabou fazendo um gol contra, que eliminou o país. O retorno ao país resultou em uma emboscada de Humberto Munhoz Castro, junto a três amigos. O zagueiro foi abordado e levou 12 tiros, todos comemorados com gritos de gol. O autor foi condenado a 43 anos de prisão, porém cumprindo somente 11 por bom comportamento. Dimebag Darrell Era o guitarrista do Pantera e teve sua vida tirada por um fã de sua banda. Tudo teve início quando Darrell começou a se desentender com o vocalista Phil Anselmo, que acabou dando um fim na formação da banda. Irritado com o fim da sua maior inspiração, o fã Nathan Gale subiu no palco onde Dimebag fazia uma apresentação com sua nova banda, chamada de Damage Plan e disparou várias vezes no músico, gritando que o mesmo acabou com o Pantera e arruinou sua vida. Além do guitarrista, outras três pessoas que tentaram impedir o ataque se foram. O meliante morreu na mesma noite, vítima de uma ação policial. Albert I. Bolsi Em 13 de agosto de 2014, a morte do atacante camaronês é cercada de mistérios. O JS Kaby Lee, time de qual era artilheiro, perdia por 2x1 para USM Argel, quando sua própria torcida começou a arremessar pedras em direção aos jogadores. Uma delas acertou a cabeça de Albert, que teve traumatismo crâniano e hemorragia interna e não resistiu. Mas, segundo a autópsia, o jogador ainda teria sofrido lesões na cabeça e no ombro causadas por algum tipo de agressão nos vestiários. Cristina Grimmie Morreu em 11 de junho de 2016. Cristina participou do The Voice nos Estados Unidos em 2014. Treinada por Adam Levine, terminou em terceiro, mas ganhou bastante repercussão com seus vídeos de covers no YouTube. Após uma apresentação em Orlando, Cristina saiu para distribuir autógrafos e foi baleada por Kevin Loybill, um fã que se sentiu traído depois de Grimmie postar uma foto com seu namorado no Instagram. Loybill tirou sua própria vida em seguida. É isso aí meus amigos, este foi mais um vídeo aqui do canal TV Celebrity. Se você gostou das informações, deixe seu gostei. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.